A gente decidiu casar na praia e aí a noiva começou a procurar lugar. Ela descobriu que mais importante do que o noivo eram os coqueiros, ela queria esses coqueiros aqui. E esse aqui foi o lugar perfeito, quando ela viu, viu os coqueiros e viu toda essa natureza, esse lugar maravilhoso aqui. Aí ela decidiu, falou, vai ser aqui. Música 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 Bom, a gente que escreveu nossos votos foi, a gente escreveu lá no Rio, na praia, de frente para o mar. Isso tem tudo a ver com a nossa história, a gente ter mudado junto para o Rio, de ter morado lá. A gente foi pensando exatamente o que a gente vive para escrever. É, quando eu pedi a mão dela em casamento foi no meio do mar. Então foi pensando nas coisas que o raso faz comigo ou por mim e que eu faço com ele e por ele. Eu prometo estar a seu lado. Nas conquistas e adversidades. Aconselhar e apoiar suas escolhas. Saber escutar sobre o seu dia. Compartilhar vitórias e derrotas. Amar-te e respeitar-te. Na alegria e na tristeza. Na saúde e na doença. Por todos os dias de nossas vidas, nas quatro estações. Amar-te e na tristeza. Não. Todo momento eu prometo. Amar-te e na tristeza. Não é tão para o seu tempo. Falhar para o seu dia. Não é para o seu dia. Seguir a palavra para o seu dia. Eu não tenho muito. E na tristeza. Se inscreva no canal Se inscreva no canal